Grande prêmio do Alabama, quarta etapa da temporada, mais uma corrida espetacular na temporada 2023 da Fórmula Indy. Largou na pole Romain Grosjean e logo atrás a disputa entre Alex Palot e Pato Ward. Esse saiu ensandecido, já passou o espanhol, foi pra cima do Romain Grosjean que não deu moleza. Olha só, dá uma espalhada ali o francês e deixou o Pato sem opção, que acabou ficando à mercê ali do Palot. Ficou lado a lado com o Grosjean, chegou no momento da curva, mergulhou o Palot e retomou a segunda colocação. Largada sem maiores entreveiros e ali na volta 31, a primeira parada do líder Romain Grosjean. E logo ali atrás a disputa do Christian Ljunger pra cima do Scott Dixon. Um dos... não é mais novato, né? Mas começou na Fórmula Indy tem pouco tempo. Fez sua primeira temporada completa na temporada passada. E tá aí, ó, voltando dos boxes também. Também o Palot na frente do Pato, mas dessa vez não deu pra segurar o ímpeto do mexicano que assumiu naquele momento a oitava colocação, porque tinha galera que tava vindo com três paradas de estratégia. E aí o Ljunger, pra cima do Scott Dixon, foi o jovem da Heihau, não tomou conhecimento pra cima do piloto neozelandês. Um dos maiores vencedores da história da Fórmula Indy. Mergulhou na curva da vitória e fez a manobra. Volta 38, Stig e Heihau parado. E como não vinha nenhum carro, ainda não vinha a amarela. Com isso, ó, quem vinha pra três parados foi indo pro pitch. McCoglin, Rossi, Power, Rosenquist. Já tinha parado o Joseph no Garden. E aí veio a bandeira amarela, que misturou toda a corrida. O Grosjean relargou na frente, mas já tava logo ali atrás. E aí o Scott McCoglin com mais combustível, com melhores pneus e ainda com mais push to pass naquele momento, hein? O Grosjean se manteve ali na frente, mas ia sofrer muita, muita pressão do neozelandês. Que também era acompanhado ali pelo Pato, mas olha só, o Lunger não é a Xuxa, mas marcou um X no Alex Palou, hein? Que manobra do piloto dinamarquês ali pra ganhar naquele momento na volta 43, a quarta colocação. Volta 63, ó, momento decisivo, porque o McCoglin ia fazer a sua última parada. Já tinha parado o Romain Grosjean. O Grosjean veio e voltou à frente com pneus macios, pneus duros, mas pneus mais novos do que Romain Grosjean. Três voltas mais novas, mas o Grosjean não quis nem saber. Apertou o botão do push e foi pra cima do neozelandês. Queria a sua primeira vitória neste domingo. E aí fez essa manobra espetacular, ó. Fez que ia colocar por dentro, fechou a porta do McCoglin, foi lá fora pra fazer a ultrapassagem e na outra perna ganhar a primeira colocação. Restando 25 voltas para o final do GP do Alabama. Tá ali o Grosjean, que não era líder no momento, porque ainda tinha power e outros pilotos pra parar. Mas aí, ó, espalhou ali o Grosjean. Faltando 19 pro final, tinha push to pass ainda. McCoglin acionou tudo que pôde e assumiu a primeira colocação. O piloto da Nova Zelândia, colocação que assumiu para não mais perder. E aí, celebrar a sua primeira vitória no ano, a quarta vitória na carreira. E Scott McCoglin faz a festa no Alabama. É o grande vencedor. E nós voltamos daqui a 15 dias, no dia 13 de maio, um sábado, com o Indy GP, corrida no Circuito Misto de Indianápolis. Um forte abraço e até lá.